E aí, saí, mano, aí eu falei, mano, preciso fazer alguma coisa O YouTube, eu já tava fazendo o YouTube, mas, tipo assim, nunca tinha ganhado um real Mas aí, mano, me te marcha, comecei no YouTube, mano Comecei com, tipo assim, com amor, mano Mas sem pensar no dinheiro também, sem pensar em nada, tá ligado? Eu só pensei assim, mano, tá, eu tô estudando ainda, eu tenho a minha tarde inteira livre Por enquanto, minha mãe não vai me tirar de casa aqui, mano, se eu não, tá ligado? Se eu não fazer os bagulhos Então, mano, me te marcha no YouTube, na época eu acompanhava muita gente, mano Era fã de muita gente, Cossiello, Crischa Figueiredo E eu me espelhava nos caras, tipo assim Porque eu vi os caras conquistando os negócios, tá ligado? Aí eu falei assim, ah, mano, é possível, né? Só que sempre é com aquele pé atrás E aí eu comecei, 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 mano, até que eu estourei o meu primeiro vídeo Estourei o primeiro vídeo, podia ter ganhado um bom dinheiro com esse vídeo Que na época o YouTube pagava muito bem Mas como eu falei pra você, mano, nem monetizado era o meu canal É verdade, nessa época aí também é... Que ano foi? 2015? 2016? Não, quando eu estourei eu comecei, metei marcha mesmo 2015 pra 2016 E aí estourei mesmo 2017 É, já era a era de ouro ali do YouTube Era, era Aí como eu estourei esse vídeo, mano, aí como eu falei pra você Eu comecei a pegar maldade Comecei a ver que dava pra ganhar um dinheiro Aí eu fazia uns negócios lá, tipo vender divulgação Que era o que dava na época, tá ligado? Vendia divulgação É... Inclusive, mano, um negócio muito da hora de se falar Essa época era muito normal o YouTuber vender divulgação, tá ligado? Tipo assim, ó Cobrava um valor X pra divulgar outro canal E olha que legal, mano Muito YouTuber chegou em mim Naquela época YouTuber, influenciador Comprou divulgação E hoje em dia Hoje em dia esses caras estão estourados Mas não por causa da minha divulgação, é claro Que eu devo ter dado um impulsionamento da... Sim Na época lá, mas tipo assim, o que eu quero dizer Muita gente comprou divulgação comigo Ou então não comprou Mas era meu fã, me acompanhava, mandava mensagem Hoje em dia, mano, eu posso citar nomes Que tá tipo estouradaço, mano Olha que louco Que me acompanhava, é um bagulho que eu falo Você nunca pode desmerecer ninguém, tá ligado? Você nunca pode olhar pra alguém e falar assim Ah, mano, esse cara... É um bagulho meio clichê, mas é a pura verdade, mano Muita gente daquela época que era meu fã Que mandava mensagem Hoje em dia tá estourado no TikTok Tá estourado no YouTube, tá ligado? Fez a carreira dele, mano Então é um negócio que tipo... É um clichê, mas é a pura verdade É verdade, faz total sentido Agora... E quais referências que você tinha? Você falou que você tinha várias pessoas que você tinha referência da época Quais eram? Mano, um cara que eu pirava assim nos vídeos era o Japa, mano Pirava, pirava demais nos vídeos dele, mano Tipo... Desde a época que ele morava na gringa Que ele era menorzão Tipo, ele não tinha nem 15 anos, eu acho Ele era muito novinho, tá ligado? Ele não fazia nem desafio direito Ele fazia uns vlogs Desde essa época eu sempre pirei no conteúdo dele, mano Ele mudou muito, né, mano? Parece outra pessoa Pô, demais, 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 demais Mas continua sendo fã, mano As músicas dele tá muito boas Eu acho... Eu só acho que ele não precisava ter privado os vídeos dele, tá ligado? Mas eu acho que o trampo que ele tá fazendo tá muito lindo também O marketing que ele tá fazendo, tá ligado? Eu acho que também foi um pouco graças a esse... Essa repercussão que ele teve antes de público Porque ele mudou o nicho dele totalmente, né? Totalmente, totalmente, totalmente Até porque, assim, eu não vejo muito sentido Eu não sei se... Eu acho que ele cansou, né, mano? Talvez ele deve ter cansado Falar, cara, esse negócio aí não vira Quero fazer o que eu gosto e tchau Eu penso assim Muita gente não entende o por trás De um cara que trabalha com a internet, tá ligado? Às vezes o cara vê ali o mano A vida do cara tá maravilhosa Ainda mais o japa É que ele sempre foi bem sucedido antes da internet, tá ligado? Então na cabeça das pessoas, tipo, mano Esse moleque aí tá moscando, mano O moleque tem tudo O moleque tem um canal de milhões Um alcance de milhões Todo mundo quer tá do lado do cara Então, tipo assim, na cabeça... Minha cabeça era assim na época, tá ligado? Eu xingava ele até umas horas, mano Ia lá nos comentários e japa Tava moscando, mano Cadê vídeo? Cadê vídeo? Cadê vídeo? Mas hoje em dia eu entendo que certeza, mano Ele passou por uma fase na vida dele Que ele não se encontrou ali, tá ligado? Ou ele se assustou Eu vi o Cossiello comentar em um podcast também Que, tipo assim, ele nunca foi muito próximo do pessoal Mas, tipo assim, não porque ele era cuzão Porque ele não... Ele nunca... Tipo assim, ele nunca foi o jeito dele, tá ligado? Ele sempre teve um jeito mais fechado Aí às vezes as pessoas não entendem isso Pensa por quê? O cara trampa com a internet? O cara tem que ser... Tá ligado? Espontâneo o tempo inteiro Feliz o tempo inteiro Tem que abraçar todo mundo Mas não, mano É tipo assim, é um trampo normal, mano Não tem dia se eu não tá bem Como qualquer outro Tem dias que você não vai querer, tá ligado? Tem dias que você vai querer sumir E eu acho que, mano Ele... Na minha cabeça Ele passou por muita coisa mental, tá ligado? Que... Sim Também acho que sim E quando ele se encontrou no lugar dele Viado Eu acho que foi na música Ele sempre falou que ele queria esse bagulho da música Ele sempre comentou em vídeo, tá ligado? É, eu ouvi uma música dele E... E tá dando muito certo, mano Dá pra ver que ele tem uma... O último álbum dele Todas as músicas tem um milhão Uma dedicação muito grande Não, mas ele sempre teve Tanto no vídeo Tanto agora na música O audiovisual dele sempre foi o melhor do YouTube Pra época, tá ligado? Sempre foi o melhor Hoje em dia, lógico Tem outros melhores Mas, assim, na época Ele sempre teve um audiovisual Uma edição Uma diferenciada E eu me inspirava em tudo isso, mano Minha primeira câmera foi uma Canon Não, minha primeira câmera não Minha primeira câmera foi uma câmera velha Lá da Sony Mas a primeira câmera boa Que eu comprei com dinheiro da internet Foi uma câmera que eu vi ele gravando Que era a Canon T5i Que na época quem tinha Era os mais top, tá ligado? É, a T5i é uma câmera boa até hoje Até hoje Mas, tipo assim, quem tinha era os mais top E aí eu vi ele gravando Ele respondeu uma pergunta lá uma vez Qual que era a câmera dele Aí eu comprei essa câmera Por causa dele Que o audiovisual dele era muito bom Tá ligado? E naquela época Deveria ser uma nota, né, mano? Porque Sim, sim Tanto é que eu fui comprar só depois Tipo, depois de uns dois anos Trampando com a internet Tá ligado? Pra investir nisso E esse negócio De você começar a investir em câmera Que hoje em dia O celular já Você consegue fazer um bagulho bom, né? Sim, sim, sim Naquela época eu não tinha Nenhum celular que entregasse Uma qualidade que uma câmera entregasse Hoje em dia Às vezes vale mais a pena Você comprar um iPhone bom mesmo Brabo E fazer no iPhone, né? É, hoje em dia mesmo Eu tô com mais ideia de um canal de live Aí eu tava fazendo uns testes, tá ligado? Aí, mano Eu tô pensando em gravar com o celular, mano Cara, o que falar? Eu tô com a câmera lá Tô pensando em gravar com o celular Eu tava vendo um filme Com minha amiga esses dias É... Eu não sei o nome do filme Tá na Netflix De um casal Que é um branco E uma negra E, tipo, é uma crítica social E aí, esse cara Ele tem um podcast, tá ligado? E aí, eles fazem num iPhone, mano Tipo assim, tem câmera Só que tem... Eles são um casal Ou são uns amigos? Eles são ali Os do podcast são amigos Ah, eu assisti esse filme Eu só assisti Que o... O cara era branquelo E o pai da mina Era mó negão Inclusive é um... O Morgan... Sim, esse cara é foda Esse cara é foda Esse cara é foda, né? E aí, ele não aceitava O namorado branquelo Que é uma parada Que acontece bastante Nos Estados Unidos No Brasil é até comum, né, mano? É uma parada, tipo, normal Hoje em dia É daorinha, né, mano? Então, aí eu vi Os caras tão... Tipo assim, claro que é tudo extração, né, mano? Sim, sim Mas já me deu um deslumbre Porque dá pra fazer um iPhone Mas pros caras colocarem isso Nenhum filme É porque realmente acontece Realmente acontece Eu pensei a mesma coisa Eu falei, cara Olha, se você ainda não é inscrito Nesse canal Não se esqueça de inscrever E deixar seu like Se você gostou desse corte Outro detalhe importante É que se você quer assistir Esse episódio completo O card tá logo aqui em cima Ou é que se você quer assistir Ou é que se você quer assistir